Sai daí! Olha a mamãe! Tá caindo muita pedra! Vai cair esse, velho! Lista da chicane! Tá caindo pedra! Muita emozinha! Vai, vai, hein! Ó, mei, ó! Aqui, ó! Ó, irmão! Puxa ela, vai embora! Puxa ela, vai embora! Puxa ela, vai embora! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Que coisa, vamo lá! Puxa ela, vamo lá! Cora! A se... Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar